Luanda é a cidade capital de Angola, com uma população de aproximadamente 2 milhões e 572 mil habitantes. Na cidade de Luanda existe uma mistura enorme de culturas, porque afinal é uma cidade que recebe pessoas de lugares diferentes, quer nacional, quer estrangeiros. E este vídeo foi feito especificamente para você. Irá conduzi-lo a conhecer os melhores e os principais pontos da cidade de Luanda a serem visitados. De forma ordenada, serão mencionados os seguintes. Para já, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal, meu nome é João Manuel. E antes de continuar com o vídeo, gostava de lhe pedir para se inscrever no canal, se você não é inscrito. Seja bem-vindo à família do canal, João Manuel, deixa um like neste vídeo, para assim possibilitar que outros também possam ter acesso a este vídeo. Não se esqueça, deixa um like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos do canal. Estamos juntos. E na primeira posição, escolhemos o Museu Nacional da Escravatura. Esse se retrata o período da escravidão em que Angola atravessou. O museu está localizado no Morro da Cruz. Dentro do museu, encontra diversos materiais que eram usados no tempo da escravatura. Infraestrutura do museu já foi local onde os escravos eram batizados com outros nomes, antes de deixarem as suas terras natais e serem mandados para a América. O museu recebe várias visitas anuais de estudantes e turistas. O Museu da Moeda. Este museu está localizado na Avenida 4 de Fevereiro 151. Mostra de como a moeda nacional tem sofrido alterações. E mostra os primeiros meios de croca em Angola. Antes da existência das notas impressas que nós temos hoje em moedas metálicas, anteriormente era usada o zimbo, que é uma pequena coxica, que é uma pequena coxa marítima, também conhecida como buzio. Posteriormente, passou a ser usado o sal. Isto mesmo, o sal de cozinha. Também já foi usado como uma moeda em croca em Angola. Extraída das salinas, o sal era feito em formas de pedras e barras. Outros meios de croca foram surgindo, tais como o marfim, o cobre, o caude, as contas e, por último, a série de guanzas. Bahia de Luanda. Deixamos-lhe a sugestão da Bahia de Luanda porque tem sido dito que a Bahia de Luanda é um acidente geográfico do tipo Bahia. E este está localizado à frente à cidade de Luanda, capital de Angola. Em frente à Bahia, localiza-se vários monumentos de grande valor histórico, como o edifício do Banco de Angola e a igreja da Nossa Senhora de Nazaré, que também são pontos turísticos e culturais a nível nacional. A Bahia compreende toda a massa de água entre a ponta das Lagostas Norte e a ponta da ilha de Luanda Sudoeste. A Bahia, cujas águas são protegidas pela ilha de Luanda, foi o lugar de fundação da cidade por Paulo Dias de Novaes, em 1535 a 1536. Presta e outras, esse sim é o coração da capital em termos de diversão e atração, funcionando indispensável nessa lista dos melhores lugares que podias visitar. Bela Shopping é o primeiro shopping de Angola, localizado em Zona Nobre, que é o Talatona. Este é o shopping luxuoso, recebe vários turistas. E no shopping Talatona encontra tudo, um pouco daquilo que precisas. A praça de alimentação mostra variedade na gastronomia. O Bela Shopping é o único centro comercial em Angola com sala de cinema 4DX. Esta é uma sala de cinema com efeitos especiais, fazendo o concurso de cintas por dentro do filme. A Fortaleza de São Miguel está localizada no topo de uma montanha, na entrada da ilha de Luanda. E este também é um dos pontos que você não esqueceria de visitar e que faz parte de uma lista indispensável dos melhores lugares para visitar, estando em Luanda. E esta foi a primeira fortaleza construída em Angola, construída também no Ponto Alto. Esta fortaleza permitia, na época da escravidão, os exploradores terem uma vista de todos os ângulos das ameaças possíveis. Atualmente, a fortaleza recebe vários turistas e também é realizado eventos culturais, tal como o Festival de Músicas. E em todos os anos nesta fortaleza acontecem os maiores eventos, que juntam DJs de várias nacionalidades. A Casa da Música Esta está localizada no Talatona e é um espaço cultural com um palco que recebe o melhor da música angolana e internacionais. Para os amantes de música, não podem deixar de visitar este palco e sentir a emoção da música ao vivo. Liga Africana Está localizada no bairro Kenachis. É um espaço cultural que oferece o melhor da arte. Neste espaço é possível encontrar os melhores grupos teatrais da cidade de Luanda. O espaço oferece música, dança e poesia. Na Liga Africana, é permitido a pessoa libertar a sua alma por meio da arte. E é um espaço que, durante as atividades, é dado uma oportunidade ao pessoal do plateia, de forma voluntária, levantar-se e clamar uma poesia, se assim o tiver. A Ilha do Mussolo fica como ponto final dessa lista. E é um local encantado de praias lindas e palmeiras em todos os lados. É um ponto que não pode ser deixado de ser visitado em Luanda. Por ano, a Ilha do Mussolo recebe milhares de turistas. E é uma maravilha passar uma temporada dentro da Ilha do Mussolo. A Ilha do Mussolo tem acesso via terrestre e também por barcos privados. Geralmente, a melhor opção de se chegar lá é de barco. Leva 10 a 15 minutos. Em finais de semana, os barcos ficam disponíveis 24 horas por dia. Devido aos eventos festivos que o Mussolo recebe em todo o ano. Tchau! Tchau! Tchau!